TDD3399111443, olha o recado aqui no telão. Fala, Nico! Manda um alô para todos de Itambacuri. Itambacurienses, beijo pra vocês. Vamos mandar um balanço pra Itambacuri, Lamonier? Balança Itambacuri, tamo junto. Estamos ligadinhos do melhor jornal de Minas aí, ó. Falou. Ó, você nota mil. Gabriela, cravo canela. Gabriela, obrigado pela audiência. Cola lá no Instagram o nosso lá, Gabriela. Boa tarde, Nicomédias. Minha avó, Ana de Taflotone, ama seu programa. Aí, Tainara, sua avó tem bom gosto, hein? Ela deu um AVC, ô dó. E todos os dias ela assiste seu programa. Ela gosta muito quando você faz a dancinha. Eu fiz hoje. Deus dê franca recuperação pra senhora vovó. Não pôs o nome dela, não, né? Vovó Ana. Ó, vovó Ana. A minha vovó, mãe da minha mãe, chamava Ana. E a vovó, mãe do meu pai, chamava Ana. É, as duas chamavam Ana. As duas morreram aí. Eu não tenho avó, não. Mas eu sou vovô. Alô, Henrique. Olha lá, ó. Todos os dias ela assiste. Ela gosta muito quando você faz a dancinha. Então hoje ela amou, hein? Que eu dancei pra lá o Gabigol judio de hoje, hein? Ela fica muito feliz. Eu quero que a população preste atenção nessa frase. Obrigado, poupou próximo. O rato roeu. Volta a fita pra mim, Gabigol. Alô, Marcela. Alô, João. Não posso essa parte, não. O rato roeu. Arroba do rei de Roma. Não sei o quê, não sei o quê. Ela gosta muito quando você faz a dancinha. Ela fica muito feliz. Nico, obrigada por proporcionar. Obrigado por proporcionar esses momentos para seus telespectadores. É isso, gente. A vida precisa de leveza. A gente acaba sendo a alegria de muitas pessoas. Você e sua equipe são incríveis. Obrigado. Eu gosto dessa palavra incrível. Até o Nike agradeceu, né? Da minha equipe? Beijos pra dona Ana do bairro Taquara. Dona Ana. Beijo pra senhora Otanara. Tamo junto. Hã? Mas daqui a pouco tem mais? Daqui a pouco tem mais.